A palavra do Deus vivo, que está na Bíblia, é o Logos de Deus, que liberta e salva o perdido, das mãos do inimigo e leva para o céu, é porque a palavra, que é Jesus Cristo, tem vida e espírito, que provém de Deus, para salvar, eu e você, e o mundo inteiro, se nele crer. A palavra do Deus vivo, que está na Bíblia, é o Logos de Deus, que liberta e salva o perdido, das mãos do inimigo e leva para o céu, é porque a palavra, que é Jesus Cristo, tem vida e espírito, que provém de Deus, para salvar, eu e você, e o mundo inteiro, se nele crer. Quem crer e for batizado, será assim. Porém, quem não crer, será condenado. É a palavra de Deus.